E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. E vou atualizar vocês as enquetes do Eliminado de amanhã. Amanhã já temos uma nova eliminação e a disputa do Paredão, pessoal, ficou assim entre Eliezer, Scooby e DG. Quero saber de você aqui embaixo, para quem você votou ou ainda vai votar para ser o Eliminado. Vou mostrar a vocês o giro das enquetes, um total de 5 enquetes, as duas últimas do site UOL e do site Votalhada, para a gente já definir, para a gente ver quem vai ser o Eliminado. Então, sem mais delongas, bora lá para a gente ver então essas enquetes. Quem puder, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e ativa as notificações. Bora começar com a primeira enquete, que é a enquete do canal WebTV, na verdade, do canal Já Contei. Essa enquete aqui já tem mais de 152 mil votos, né, pessoal? Em primeiro lugar aqui, para deixar a casa, o Scooby com 51%, o Eliezer vem em segundo lugar com 34% e, por último aqui, o Douglas com apenas 15% dos votos. Bora para a nossa outra enquete, que é a enquete do canal WebTV Brasileira. Essa enquete aqui já tem mais de 122 mil votos, em primeiro lugar aqui, para deixar a casa, vem o Eliezer, está diferente, com 48%. O Scooby vem em segundo lugar com 39% e, por último aqui, o Douglas com apenas 13% dos votos. Bora para a nossa outra enquete, que é a enquete do canal Saiba de Fato. Essa enquete aqui, ó, já tem mais de 26 mil votos. Em primeiro lugar aqui, vem o Scooby com 70%, o Douglas Silva em segundo lugar com 15% e, por último aqui, o Eliezer com 16%. Enquete que eu fiz no meu canal PaulinhoTV. Quem você elimina? Mais de 31 mil votos em primeiro lugar aqui, para deixar a casa, o Scooby com 77%. O Eliezer vem em segundo lugar com 14% e, por último aqui, o Douglas Silva com apenas 9% dos votos. Bora agora de enquete do site UOL. Com mais de 149 mil votos, em primeiro lugar aqui, com 42.71, vem o Pedro Scooby. O Eliezer em segundo lugar com 41.57 e, por último aqui, o Douglas Silva com 15.72. Tudo indica que quem vai ser o eliminado vai ser o Pedro Scooby. Mas o Eliezer vem bem próximo aqui, a porcentagem está bem pouca, né? Essa enquete que agora é um tiratema, é um do site Votalhada, que mostra o resumo, um compilado de todas as enquetes dos sites da web. Aqui mostra em primeiro lugar aqui o Scooby com 46.12, aqui de vermelho. Em segundo lugar vem o Eliezer com 34.10 e, por último aqui, o Douglas Silva com 19.78%. Tudo indica, então, que quem vai ser o eliminado de amanhã vai ser o Pedro Scooby. Pode ser que o Eliezer ainda passe de hoje para amanhã o Scooby e se torne o eliminado. Mas bem provável que o Eliezer vai chegar, vai estar na final do Big Brother Brasil 22. Quem diria, né, galera? Quem diria que o Eliezer vai estar nesta final, né? Tamo juntos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.